No vídeo de hoje vou te ensinar um bolo de cenoura Vulcão, é com cobertura de brigadeiro. No liquidificador eu coloquei 250 gramas de cenouras cortadas em rodelas. Acrescentei uma xícara de chá de açúcar. Eu usei o açúcar demerara, pode usar o açúcar cristal ou açúcar refinado. Coloquei 3 ovos e 1 colher de chá de essência de baunilha. Bati bem por 2 minutos. A xícara que eu usei nessa receita mede 240 ml. Coloquei meia xícara de chá de óleo de canola. Pode usar o óleo que desejar. Bati por mais um minuto. Em uma tigela grande coloquei a mistura do liquidificador e acrescentei aos poucos 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Bati por mais um minuto. Bati por mais um minuto. Bati por mais um minuto. Para dar um sabor bem especial, acrescentei o suco de meia laranja pera. Por último, coloquei uma colher de sopa de fermento para bolo. Despejar a massa em forma untada e enfarinhada e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. É só fazer o teste do palito, enfiando o palitinho na massa. Se sair limpo, o bolo já está pronto. Depois de 40 minutos, o bolo pronto, deixar esfriar para desenformar. Para cobertura de brigadeiro, vamos colocar na panela 395 gramas de leite condensado, 100 ml de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 200 ml de creme de leite. Eu usei o creme de leite de lata, mas pode ser usado o creme de leite de caixinha e mais uma colher de sopa de manteiga. Mexer bem antes de levar ao fogo. Depois de levar ao fogo, no fogo baixo, mexendo sempre até que dê o ponto de brigadeiro mole. O que leva em torno de 10 a 15 minutos cozinhando. O que leva em torno de 10 a 15 minutos? Depois do brigadeiro pronto e quente mesmo, vamos cobrir o bolo. É deixar escorrer essa cobertura maravilhosa que o bolo já está pronto para ser servido. Pode ser servido quente, tá? Essa foi a receita de hoje. Bolo de cenoura vulcão com cobertura de brigadeiro. Espero muito que você tenha gostado da receita. Se gostou, eu agradeço o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma receita deliciosa como essa. Se você tem alguma sugestão, comenta para mim. Se você fizer o bolo, me diz o que você achou. Obrigada por ter assistido até aqui. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho